Quem aqui ama pincel de maquiagem? Pois é, é sobre isso que eu vim aqui falar hoje Hoje eu vim mostrar esse kit maravilhoso da Pausa para Feministas Vamos lá conferir? Então vem comigo! Bom gente, pra começar eu vou falar desse estojinho fofo que ele vem É um estojinho de plástico, todo desenhadinho com a logo da Bruna E também escrito Maria Margarida, que é a parceira que faz os pincéis pra ela Esse kit é bem fofinho e ele é de plástico O legal é que dá pra carregar em bolsa de viagem tranquilamente Que ele não ocupa muito espaço Bom, eu vou começar falando dos pincéis para pele Esse aqui é o pincel PPF10 Por que PPF? Pausa para Feministas Ele é um pincel de base, ele tem o topo reto e as cerdas são sintéticas Ele é super macio, eu gostei bastante da textura dele Eu ainda não testei porque eu quis mostrar já pra vocês antes de testar Mas pelo que eu vi assim, ele é bem macio E eu gosto bastante desse tipo de pincel pra passar base O segundo pincel que eu vou mostrar de rosto pra vocês é esse aqui Que é o PPF14 Esse aqui é um pincelzinho que vem com um protetorzinho plástico Ele é bem fofão e ele é um pincel pra aplicar pó E esse aqui já tem as cerdas naturais Ele é bem fofinho também E já dá pra ver que ele deve deixar um acabamento mara Esse aqui é o PPF11 Ele também vem com uma capinha protetora E ele é um pincel pra blush Ele tem cerdas naturais É super macio E ele é chanfrado Então facilita muito na hora da aplicação do blush Eu adorei Fora que outra coisa que eu esqueci de falar Que são os cabos dos pincéis Que são maravilhosos São super fofinhos nesse tom verde água E cheio de poás É lindo Esse aqui é o PPF21 Ele é um pincel duo fiber O duo fiber é quando tem tanto cerdas sintéticas Quanto cerdas naturais E ele serve tanto pra aplicar base Como pra aplicar blush ou iluminador líquido Ele deixa um acabamento bem bonito na pele Esse aqui é o PPF18 Gente, eu tô apaixonada por esse pincel Ele é assim com as cerdas mais curtinhas e chatinha E o que eu mais gostei dele É que ele é perfeito pra fazer contorno Porque ele encaixa direitinho E ele já vai esfumando Então não fica aquele contorno marcado Ele é maravilhoso e é muito bom Ele também tem cerdas naturais E é bem fofinho Só que ele é fofinho na medida certa Ele não é muito mole Nem muito denso Então por isso que eu acho que O acabamento fica bem legal com ele Esse aqui é o PPF12 Ele é um pincel também duo fiber Ele tem a pontinha assim em cone E eu achei muito legal Até aqui na descrição Ele diz pincel pra iluminador Mas eu acho que ele é legal Pra passar corretivo também Porque ele encaixa bem direitinho E dá um acabamento bem bonito Agora vamos pros pincéis de olhos E eu vou falar primeiro dos pincéis pra esfumar Esse kit vem em três pincéis de esfumar Que são esses três aqui E eu vou começar falando deste primeiro aqui Que é o mais fofinho Esse aqui é o PPF13 E ele é o maior Que serve pra fazer o esfumado Esses três kits é muito bom Porque com ele você consegue fazer Aquele efeito degradê bem bonito Esse outro aqui é o PPF20 Ele é um pincel de esfumar Mas ele é como se fosse um pincel Pra aplicar sombra Só que mais fofinho E ele também é legal Porque à medida que você vai depositando a sombra Você já consegue ir esfumando E esse já é o meu xodozinho do Kiki Que é o PPF19 Eu amei esse pincel, gente Principalmente pra passar o preto aqui no cantinho E pra marcar o côncavo Ele é maravilhoso Porque ele marca Mas ao mesmo tempo ele já vai esfumando Então não fica aquela sombra marcada Ele é maravilhoso E todo mundo tinha que ter um pincel desse Esse aqui é o PPF17 Ele é um pincel lápis Que também serve tanto pra fazer a marcação do côncavo Ou também pra passar a sombra aqui abaixo dos olhos E já ir esfumando Ele é bem legal Outra dica também é usar ele pra passar o iluminador Aqui no cantinho da lágrima Que como ele é pequenininho Acaba sendo mais de precisão Então fica bem bonito a aplicação com ele Esses dois aqui são pincéis pra sombras Que vieram no kit Esse aqui branquinho É o PPF16 Ele é um pouquinho menor E esse maior é o PPF15 Que é um pouquinho maior Os dois servem pra aplicar sombra também E esse aqui como é maior Ele também é legal pra fazer a marcação do nariz Eu achei bem interessante E o último pincel é o PPF22 Que é um pincelzinho chanfrado Aqui diz que é pincel pra delineador Então você consegue fazer Ele tem as cerdas macias Mas ele é denso Então dá aquela firmeza E eu também gosto muito desse tipo de pincel Pra fazer a correção das sobrancelhas Eu acho que fica super mais fácil Aplicar sombra com ele Bom gente Esse é o kit de pincéis Pausa para feminices Eu confesso que eu estou amando Eu paguei Eu acho que R$230 Se eu não me engano R$238 Algo em torno disso Entre R$230 e R$240 Eu não sei exato pra falar pra vocês Mas assim É um custo muito que vale a pena Mesmo Porque a qualidade é excelente São pincéis essenciais Que você vai conseguir fazer Uma maquiagem maravilhosa E com acabamento perfeito Se vocês quiserem Que eu faça uma make Usando eles Pra mostrar a função Bem direitinho de cada um Deixem aqui nos comentários Que daí eu trago pra vocês E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de dar um curtir Pra me ajudar na divulgação do canal E claro Se vocês são novas por aqui Não se esqueçam de se inscrever Pra ficar sempre por dentro das novidades Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau